Muito bem, meus amigos, hoje nós vamos fazer aquele tipo de vídeo que vocês adoram, é os famosos reacts, né, aquele vídeo Em que a graça do vídeo é você ver a cara do cara que tá vendo o vídeo Caralho! É, realmente, nós vivemos em tempos muito bizarros, mas eu vou assistir um vídeo aqui que me recomendaram Que chama-se... E meu react, assim, ele é sempre... Uma bota! Genuíno, ele é sempre tô vendo pela primeira vez Eu não faço react já tendo visto, não, porque acho forçado, sem graça Porque eu já não tenho grandes reações, geralmente, assim Já não, né, não fico, ó, ó, ré, ah, não dou uma cisada muito doida Tenho reações ok, né, se eu fosse ter um canal só de react, realmente, eu com certeza iria a falência Mas, mas, enfim, me mandaram esse vídeo aí, e aí eu vou assistir, eu vou reagir com vocês aí pela primeira vez E aí vai ser isso aí, né, mas não sem antes Claro, claro, você, você, ai, quilo de maconha no botão de se inscrever no canal No sininho pra receber as notificações Clicar no joinha pra dar uma fortalecida aí no canal Nosso canal tá estagnado, nosso canal está igual a nossa economia Então nós precisamos crescer, né? Então vamos inflacionar, vamos fazer impressão de likes aí pra inflacionar aí os nossos likes, né? Então é isso aí, e entra no nosso Discord pra você que quiser mandar sugestão de projetos de lei Principalmente projetos de lei envolvendo educação básica ou denúncias de corrupção envolvendo educação Mandem lá no nosso Discord No nosso Telegram você entra pra receber notícias em primeira mão, né? E no nosso Zap do Mandato você recebe o seu salve, você recebe o seu abraço, você recebe amor Sem mais delongas, vamos ao react do vídeo que é O clima ficou tenso entre monarque e convidado Vamos ver nosso querido monarque aqui, qual foi a peripécia dele dessa vez Espero que não seja uma peripécia fatal para a sua reputação O que eu tô falando é o seguinte, eu tenho que votar Certo? Tá bom Eu acredito que o meu voto vai fazer alguma diferença? Vai ser um voto a menos pro Lula Mas eu acredito que o meu voto vai fazer alguma diferença? Não Mas sua voz faz Quando você fala, não vou votar em ninguém, você tá influenciando pessoas Então, mas será que não tem um caminho onde a própria democracia do Estados Unidos A própria democracia do Brasil é questionada se a maioria das pessoas não votarem? Ei monarque, eu acho que é Eu acho muito utópico Não, não é utópico As pessoas vão votar A questão é, que mentira que tu quer comprar? Quer comprar do Bolsonaro? Beleza, é uma mentira mais agradável Eu acho mais agradável pra mim também essa mentira do Bolsonaro Qual é a mentira do Bolsonaro? Que ele vai mudar a porra do sistema Mas ele pelo menos quer mudar Quer o cacete, Adilis Mas ele fala que vai reduzir o Estado, porra Ele é o sistema também, porra O ministro dele é liberal Não mudou nada Ah, vai reduzir o Estado Gente, reduzir o Estado? Deixa eu te falar uma coisa pra vocês O Paulo Guedes criou uma estatal chamada, acho que é BNPAR E disse que a desculpa inicialmente, né? Pra votar e ser liberal, não sei o que Era de que... Eu nem era oposição ao governo Bolsonaro nessa época, né? A desculpa lá atrás, que eles tentaram dar pra gente Eu lembro, pra mim e pra alguns colegas do Novo e do Cidadania Que falaram, porra, ô Guedes Criar estatal, meu Tá tirando E aí... Ele falou, não, não Mas fica tranquilo Que a gente vai remanejar cargos de outras estatais De outros cargos do governo federal E não vai criar novos cargos Beleza Chegou nesse ano aqui de 2022 400 novos cargos na estatal 400 novos cargos Aí eu mandei o requerimento de informação Falando, e aí? Por que que precisa de 400 novos cargos? Ah, porque a capacidade inicial dos funcionários e da empresa Não era bem o que a gente via Ah, tá Que vão precisar de mais gente Que não tava dentro do cálculo No final, mais alguns bilhões aí pra você pagar Isso sem falar no aumento pra servidor público federal, tá? Que ele aprovou logo antes do início da pandemia Malandramente Antes dele sancionar o plano Mansueto Que vedava aumento do salário pra funcionário público Congelava durante dois anos Antes, ele deu aumento pra servidor público federal Que é quem jamais ganha Pra servidor do Distrito Federal Que é quem jamais ganha E agora ele quer dar mais 5% pra todo mundo Então, tá aí o cara liberal, né? Que quer combater Quer combater o sistema Ah, meu Deus, cara O cara quer combater o sistema Ciro Nogueira na Casa Civil O cara quer combater o sistema Nomeando o Cássio Nunes Pro Supremo Tribunal Federal O cara quer combater o sistema Pera aí, peraí, peraí Nomeando o ex-assessor do Tófale Pro André Mendonça Pro Supremo Que sistema que ele tá combatendo? Só se for o sistema democrático que ele tá combatendo Porque a galera que ele tá colocando Não tem nada de Oh, o anti-establishment, né? A classe burocrática estabelecida E bababibabá E o aumento que ele deu pra ele mesmo E pra 3 mil militares Incluindo o Morão Que ganhou praticamente 20 pau a mais Esse que é o grande sistema A grande máquina pública que ele tá enxugando Bom, enfim Já falei demais Foi só 50 segundos de vídeo Madre, ele tá em 4 anos no poder Ele não mudou porra nenhuma Tá em 4 anos no governo Mas a porra dos prefeitos e governadores Trancaram a economia Como é que você vai privatizar? Como é que você vai reduzir o tamanho do Estado? Sendo que, eventualmente, as pessoas não puderam nem trabalhar Nem ascender economicamente Deixaram, cara 2 anos As crianças fora da escola O movimento dele não foi lutar contra isso Foi abaixar a cabeça Não, senhor O que tem a ver Fechamento de comércio Pra combate à Covid Com privatização Absolutamente nada Nada Zero 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 Porque o I99 da esquina tá fechado Porque o bar tá fechado Porque o restaurante tá fechado Não tem mercado pra vender a Petrobras Ah, o Congresso não deixa Peraí E mais de 100 estatais Que o Fernando Henrique aprovou Já a lei Já faz um tempinho já O governo do Fernando Henrique E permite ser privatizada por decreto E a EBC Que o Bolsonaro chamava de TV Lula E agora usa um bilhão de reais Pra ficar comprando novela da Record E já Ninguém já nem assiste da Record Agora ele ainda compra pra EBC Pra ninguém assistir Assim, ao cubo E aí Que que uma coisa tem a ver Que contorcionismo, né Argumentativo Dosco Vai lutar contra Como? Os caras querem prender o sujeito Praticamente Você luta contra mobilizando a população Ele não mobiliza Se ele tivesse mobilizado a população Olha só Você tá falando exatamente O que o Alexandre de Moraes quer Se ele tivesse mobilizado a população Pra se organizar Contra prefeitos e governadores Que estavam trancando a população Eventualmente ele seria chamado de De um Aureo fascínora Incitando a população Contra as instituições Ele vai ser chamado disso Não importa o que ele faça Mas ele escolheu O caminho da covardia Os bolsonaristas chamaram Manifestação contra governadores E contra prefeitos Que tomaram medidas Contra o coronavírus E Não teve nenhum Apocalipse por causa disso Ele escolheu Ele escolheu um caminho institucional Escolheu o caminho De não fazer nada E ficar Escolheu um caminho institucional Falando paradas Pra agradar a base dele Escolheu um caminho institucional Tentou Dar dinheiro Pras pessoas É um monarque Você viu um monarque Fala de canto baixinho Institucional Institucional Tentou Não deixou as pessoas Morrerem de fome Não deixou as pessoas Morrerem de fome Olha lá Mais uma mentira do governo De que o auxílio emergencial Partiu do governo Veja a origem Vá no site da câmara E veja De onde partiu O projeto Segundo Qual era o valor Que o governo Queria pro projeto Terceiro Qual foi o valor final E quem definiu O valor final Do auxílio emergencial Auxílio emergencial Fez o Bolsonaro Aumentar sua popularidade Durante esse período Mas assim Foi o contrário Ele jogou contra A aprovação do auxílio emergencial Muito bem Tô querendo salvar a economia Tô querendo salvar A saúde das pessoas Ao mesmo tempo Dá pra fazer É dá Dá pra fazer Tanto que a gente É um dos países Que tem a pior Recuperação econômica Justamente porque a gente Não salvou nem as vidas Nem a economia A gente destruiu As duas coisas Ao mesmo tempo O Bolsonaro Foi absolutamente negligente Não tomou as medidas Duras que precisava Ter tomado No começo Justamente pra Não ter um descontrole Da pandemia Do nosso país Como países bem sucedidos Fizeram Fizeram a lição de casa Agora estão se recuperando E a gente Quem vai investir no Brasil Com essa bagunça toda Institucional Quem vai investir no Brasil Isso foi feito O isolamento social Foi desmitificado Lá pela John Hopkins Por uma série de cientistas Ninguém disse O isolamento social Foi desmitificado Pela John Hopkins Que mentirou É simplesmente mentira É simplesmente mentira O distanciamento social Não foi desmitificado Por ninguém Ninguém diz isso De maneira clara Porque todo mundo errou A Suécia não fez porra nenhuma Tá lá Com os números Muito menores Que a maioria Da União Europeia De mortos A África não fez Merda nenhuma Ninguém cita Também tá lá Com os números Muito menores Que os Estados Unidos Bom Isso aí é simplesmente mentira Deem um Google Fez alguns arrubos Mas foi razoável No geral Você quer fazer Distanciamento social Usar máscara Usar álcool gel Sei lá Tomar vacina Tomar coloquina É ruim É ruim Mas a ação do Lula É essencialmente ruim A questão é essa Eu entendo Então ó Cara Você quer falar Ó No mundo onde eu tenho Você vai votar no Bolsonaro Sim Você vai votar no Bolsonaro Eu não vou votar Quietinho Não conta pra ninguém Eu não vou votar Tem uma arma na minha cabeça Eu vou morrer Se eu não Eu tenho que escolher um Entendeu Eu vou morrer Se eu Eu tendo a preferir o Bolsonaro Calma Monarque diz que vota em Bolsonaro Calma Por causa da Por causa Tô satisfeito com a sua resposta Tudo bem Por causa Por causa Da retórica Em favor da liberdade De expressão Que o Lula não tem Sim Mas eu não vou votar Nenhum dos dois Sabe por quê? Mas conscientemente Você votaria no Bolsonaro Se tivesse uma arma Voltada na sua cabeça Na cabeça da minha mãe Porque o Bolsonaro Faz um discurso Em relação à liberdade Liberdade de trabalho Tá bom Só que como não tem Uma arma na minha cabeça Resposta que satisfaz O Adriles Não Se você tivesse uma arma Na sua cabeça Você votaria no Bolsonaro Porra Isso pra mim Me satisfaz muito Caralho O cara que eu defendo Pra um sujeito Votar nele Precisa ter uma arma Apontada na cabeça Eu prefiro Não votar em ninguém Mas eu acho Agora eu vou te elogiar Você é um nihilista Romântico Que sabe Como comunicador Sua voz Influencia pessoas Quando você diz Não vou votar em ninguém Mas se tivesse Uma arminha Na minha cabeça Uma escolha moral Objetiva Total e absoluta Irrestrita Na hora eu votaria No Bolsonaro Estou satisfeito Com a sua resposta Meu caro amigo Bolsonarista Monarque Sim, mas eu Eu não gosto do Bolsonaro Eu não acho Que ele é um cara foda Mas você não quer Transar com o Bolsonaro Você não precisa Falar que ele é foda Eu não quero Que ele seja o presidente Entendeu? Mas não tem outra opção Você quer votar em quem? No Dória? No primeiro turno Tem, querido Terceira via Não tem chance Não tem chance Mas pode votar Mesmo que tendo chance Eu prefiro Sei lá O Ciro Gomes Do que o Bolsonaro Não, não prefiro Ciro Gomes Você acha que ele Seria um Lula 2? Ciro Gomes Tem um discurso De controle estatal É um discurso Contra as convicções Que eu tenho Entendeu? É que tipo Ele quer fazer Um estado de controle É um discurso de esquerda Pode ser que ele desminta Tudo isso do governo Mas o discurso dele Eu acho pavoroso Fazer uma pequena justiça aqui A trabalhista Eu não sei Mas eu acho Que o Ciro realmente Falou sobre Foi um crítico e tal De revogar Que eu acho um absurdo Mas Previdência A posição do PDT Sobre Previdência Aliás Era uma posição Muito parecida Com a posição liberal Defendida pelos professores De Economia da USP Defendida pelo NBL Isso Precisa fazer justiça Porque eu tava lá E eu vi E eu vi inclusive A incoerência também Dos PDTistas Porque a proposta do Ciro Era Ter um pequeno regime De capitalização Complementar A um sistema De renda mínima Complementar A um sistema Contributivo Que era a proposta Da FIP Que a gente sempre defendeu Aí chegou na Câmara De repente Se tornaram absolutamente Contra toda E qualquer reforma Da Previdência Não tinha diálogo nenhum Era a plataforma De campanha Do Ciro Fazer reforma Ele sabia que precisava Fazer reforma E aí Na hora do Vamos ver A coitada da Tava Tá lá Que eu posso ter Várias divergências com ela Mas nessa Ela foi completamente Injustiçada Ela votou de acordo A favor da reforma Da Previdência O partido dela Poderia até Não defender exatamente Aquele modelo de reforma Mas expulsar do partido E tirar de todas as comissões E tirar todas as prerrogativas De um parlamentar Porque ele votou A favor de uma reforma Que o próprio partido Em campanha Admitia que precisava fazer Poderia até discordar Da maneira E poderia até o partido inteiro Votar contra Por discordar da maneira Mas punir Do jeito que fizeram Assim Mas fiz várias explicações De justiças E injustiças Para vários lados Todo mundo que entra lá Eles não tem poder Exatamente Porque eles tem que Quando entram Eles tem a caneta na mão E tem o estado Atrás deles E aí com essa caneta Eles começam a fazer As suas alianças Para ter o poder Entendeu? Quando há um ciclo Repetido De dar a mesma pessoa No poder Ela finca o seu poder No estado Cada vez mais Sim Eu acho isso negativo Então eu prefiro Alguém Que vai ter mais dificuldade De ter controle do estado Porque é novo Do que qualquer pessoa Que tenha controle do estado Por mais tempo É só isso Mas meu bom monarque A estrutura que a gente tem De mandatos Tem sentido Oito anos Não é tão grande assim Um grupo no poder Tem a reeleição Que é como se fosse Um plebiscito Para saber se a pessoa Gostou Se a população gostou Ou não do governo Para voltar mais quatro anos Entendeu? Na Inglaterra Tem primeiro-ministro Ficou quase 20 anos Com uma margaridade Para mim isso é uma forma De manipulação É, mas ficou 20 anos Com a eleição Parlamentar Com a maioria No parlamento Que é uma coisa Que é muito Mais difícil De se construir Aqui no Brasil Do que na Inglaterra E com um modelo Institucional Completamente diferente Em que o primeiro-ministro O mandato dele Pode até durar 20 anos Mas também pode durar um mês Aqui no Brasil não Aqui esse cara Para fazer a cagada Que ele fizer É quatro anos A não ser que Um, tenha crime Dois Ele O presidente da Câmara É Abra o processo Porque se não abrir É poder quase divino Né? Dá, mas São oito anos É um mandato de quatro Quatro anos Você não faz nada A longo prazo Não dá para fazer um projeto De educação Projeto de saúde Projetos a longo prazo São muito complicados Você não consegue passar Não, porque aí chega Outro governo Vai desmitificar tudo Enquanto você Eu acho Não, aí Dá para fazer Projetos estruturantes Em quatro anos Isso é coisa De quem não conhece Nada de política pública Coisa de quem Não tem experiência Nenhuma Em formulação De leis Em formulação De, enfim De coisas estruturantes Michel Temer Gente, Michel Temer Instituiu um novo Marco fiscal Para o nosso país Durante dez anos Que é o teto de gastos Uma reforma trabalhista Uma reforma do ensino médio Uma reforma do ensino médio Que vai ficar aí Para 20, 30, 40 anos É óbvio que dá Para você fazer Mudanças estruturantes Agora, existe um problema Que de fato aí Eu concordo com a Adri Que no Brasil Todo mundo quer Se Refundar a pátria Quer Reiniciar tudo Quer resetar Quer fingir Que tudo que seus Antecessores fizeram É ruim Aí ou Ele muda o nome Das coisas boas Para parecer que é dele Ou ele acaba Com as coisas boas E faz outras coisas Que às vezes As políticas públicas São muito menos eficientes Assim A gente tem um problema De continuidade De política pública No Brasil Porque quem entra No poder em regra Quer apagar Como se fosse O Kim Jong-un Que apaga Das fotos E tal Para tentar apagar Da história O sujeito É igual o Fahrenheit Quer botar fogo em tudo Para deixar a própria marca Ignorando Que você pode muito bem Deixar a sua própria marca Reconhecendo Que existem coisas virtuosas Que o seu antecessor Deixou E que você quer preservar Isso aliás É um princípio conservador Que o Bolsonaro Está bem distante De ser conservador E de conhecer esse princípio Esse sistema Eleitoral Do Brasil Eu acho que ele é justo Ter quatro anos Você tem um plebiscito No meio Como se fosse Um mandato de oito Com uma averiguação No meio desse mandato Ter oito anos Para mim Isso é uma desculpinha Para você dar para o povo Falar assim Olha lá Você participa Democracia existe Você está muito cético Calma O Brasil não é tão ruim É sim Hoje ele está É uma merda É uma merda Sabe o que muda a sociedade? Tecnologia e cultura Por que a gente está tendo Essa revolução Cultural Tecnológica Porque alguém inventou Essa merda Dessa internet Porque as O povo não come internet Come Espera aí Esse questionamento Do Adriles Não faz o menor sentido Do ponto de vista Liberal e conservador Porque Ele quer dizer que o que? Que é só com o Estado Que as pessoas comem Que antes do Estado As pessoas não comiam Antes da existência Do Estado O que acontecia? As pessoas faziam fotossíntese Eu chegava lá Sentava em posição de lótus Do lado de uma árvore De uma salambaia Ficava lá E putz Hum Está gostoso Esse solzinho aqui Não meu amigo Comida Primeiro Internet Alimenta muita gente Sim Com geração de emprego E renda direto e indireto E segundo A iniciativa privada Não é o Estado Que gera riqueza E que gera comida Para as pessoas O governador do Rio Grande do Sul Impediu as pessoas De comprarem produtos Do supermercado O sistema político Está te dando migalhas Mas isso não é migalhas Isso é comida Cacete Não é comida Isso é comida A pessoa trabalhar É questão de colocar comida No prato Concordo com você Em relação a tecnologia E cultura Mas isso é um pensamento Meio elitista Eu acho fundamental Para mudar a consciência Do povo Através da cultura A tecnologia de ponta Gera emprego Gera crescimento econômico Mas se você tira Principalmente A capacidade do povo De trabalhar Ser livre para o trabalho Como aconteceu na Covid Você acaba com a estrutura Econômica do país inteiro Bom É a Drilis Passando pano Para o Bolsonaro Dizendo que a culpa É toda dos prefeitos E dos governadores E que na verdade Tinha que ter adotado Medidas de países Que na cabeça dele Ficaram abertos E liberaram geral E nunca fecharam nada E tudo continuou funcionando E na cabeça dele Os números econômicos Desses países Ficaram melhores E o número de mortos Foi menor Só que aí vem a Como é que chama mesmo? A realidade E mostra o contrário É isso Um abraço E até mais Música Música Legenda Adriana Zanotto